Fala minha rapaziada, como é que são vocês tão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de um cara que meio que se passou ali por João Gomes E começou a enganar diversas pessoas em uma festa Inclusive o próprio Chan de avião Esse assunto vem repercutindo demais Então vamos debater um pouco aqui com vocês Mas antes de me odiar o conteúdo Eu gostaria de mostrar aqui pra vocês o cantor Arley Silva Uma história muito interessante Eu tava dando uma pesquisada aqui no Youtube E achei um vídeo dele cantando E aí eu achei que a voz dele parecia demais Com a voz de Eduardo Costa Até porque ele tava cantando a música de Eduardo E aí eu levei esse assunto lá pro meu Instagram E diversas pessoas deram suas opiniões Algumas pessoas falaram que não parece Outras pessoas falaram que parece Vale a pena ressaltar que Arley Silva Ele é lá da Bahia, velho Eu achei muito interessante a voz dele Depois eu fui dar uma analisada Não parece tanto a voz de Eduardo Costa Mas nos lembra muito Enfim, eu vou deixar aqui uma interpretação dele Cantando Eduardo Costa pra vocês darem uma observada Pois é rapaziada Como vocês viram aí Esse é o cantor E aí vocês acharam que a voz dele parece Com a voz de Eduardo Costa? Se você acha Deixa aqui embaixo nos comentários Se você não acha Também deixa que vamos debater esse assunto Eu vou deixar um trechinho Da música de trabalho dele aqui Pra vocês darem uma observada E vocês assim Tem uma dimensão Se parece ou não parece Porque uma coisa é o cara estar interpretando Uma música de Eduardo Costa E outra coisa é o cara estar cantando Uma música de trabalho dele mesmo E assim rapaziada Vamos ver aí Pois é Como vocês viram aí Essa nova música de trabalho de Arley Silva Eu achei que a voz dele parece Um pouco de Eduardo Costa Mas o cara tem sua própria identidade Não parece tanto Tanto assim Como os outros cantores aí Mas enfim Deixa aqui embaixo nos comentários A sua opinião Pois ela será bem-vinda Pois é rapaziada E outro assunto Que eu resolvi mostrar pra vocês Como eu falei anteriormente É um caso que vem repercutindo demais Nas redes sociais Onde um rapaz ali Ele foi no show Meio que ele se caracterizou De João Gomes Colocou chapéu e tudo mais Com meio que parecido E aí as pessoas começaram A se enganar Pensando que era o próprio João Gomes Inclusive Xande Avião Um show foi lá E meio que tentou mandar um alô Pensando que era João Gomes Esse assunto está repercutindo demais E realmente a fisionomia dele Parece muito Eu vou deixar aqui pra vocês Pra vocês darem uma observada Para posteriormente também Eu mostrar outro assunto Envolvendo o João Gomes Que vem repercutindo demais Nas redes sociais Fui no show do João Gomes E muitos me confundiram Com o cantor O dia que Xande Avião Pensou que eu era o João Gomes E no mesmo dia Fui parar no palco Pois é rapaziada Como vocês viram Ali Xande Avião Meio que falando com o cara Pensando que era o João Gomes E aí vocês acham Que esse cara parece Com o João Gomes Não parece? Qual a opinião de vocês Sobre esses sósias Que surgem aí? Deixem que mais comentários Pois seu comentário Ele é super importante O outro assunto também Envolvendo o João Gomes Cara Um assunto assim Vem repercutindo demais Nas redes sociais Eu achei isso super interessante Da parte dele Teve uma mulher Que ajudou ele lá atrás Quando ele estava Começando na música E recentemente Acredito que ele foi Fazer um show ali Num lugar que ela trabalha E tudo mais E ele foi lá Chamou ela no palco E desabafou Falando pra ela ali As coisas que ela fez pra ele Ou seja A gratidão Que ele tem por essa pessoa Enfim Eu vou mostrar esse vídeo Muito emocionante Da parte de João Gomes também Foi aqui que uma pessoa Acreditou em mim Pela primeira vez Se eu pudesse Eu não estava cantando Aqui em cima não Eu estava cantando Lá no box Que ela trabalha Será que é muito difícil Chegar até lá E aí minha amiga Se hoje eu estou Onde eu estou Seja com alguém Que acreditou Lá no começo A gente tem que ter gratidão E toda glória É pra Deus E o fim dela Foi que disse que Que era pra eu vir pra Que era pra eu vir pra cá Pra cantar no box dela E eu só queria 50 real Acabei não dando Despesa maior Fiquei 3 meses Comendo e bebendo Na hora que Comendo e bebendo À vontade E ela me recebeu Super bem E foi aqui em Afrânia Que meu sonho Começou a mudar Foi aqui que uma pessoa Acreditou em mim Pela primeira vez A gente tem que ter gratidão E toda glória É dada a Deus Mas a gente não pode esquecer nunca Daquele que deu a mão a gente A gente tem que ter gratidão A gente tem que ter gratidão A gente tem que ter gratidão É lindo ver o dia Começando na calçada E o pé E o céu E o mar E o mar E o mar E os seus olhos Pois é rapaziada Como vocês viram João Gomes é um cara Muito generoso Com as pessoas que ajudaram ele Eu acho isso muito interessante E aquilo que eu falo constantemente Ser artista Ser cantor Não é só cantar bem É um conjunto de fatores E isso o João tem Eu acho isso top demais Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você não assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau